Ainda mais uma voltinha de caiaque Ô se eu pudesse Aí eu vou dar um abraço aqui no meu amigo Igor aqui da barraca Que me botou no caiaque Na beira do velho Chico Acorda Igor Bora fumar aquilo Aí já pensou morar numa lancha dessa? Um terraço com tudo